Me enganou todo esse tempo Feijão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Te dei amor, eu fui fiel Você composta em um hotel E aí me fez perder o chão Feijão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso, todo cachorro é dono 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 Camisa marca, leva pra trás Tem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não vivo contigo Tua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala, a senhora é brava Mas eu não vou aceitar, leva um não pra casa Dona Maria Vai me desculpando, essa menina é um desenho do céu Dona Maria deixa, deixa eu namorar com as coleguinhas Vai me desculpando, essa menina é um desenho do céu E Deus me tocou e jogou fora o pincel Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Oh, há quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, se eu sou mais uma tarona No final de uma balada, me vou me sabendo Só os dois estrangeiros numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que esse seu corpo nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, se eu sou mais uma tarona No final de uma balada Só perdoa o seu amor Dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse viver Assim, assim, vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Vem cá E se eu te dissesse Você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais uma, meu filho? Canta comigo, vem! Pra você é só mais um rolo E só mais uma ressaca Pra ela outra amada Outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói o sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo plano Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Para ver sua responsabilidade No seu lugar eu teria vergonha Porque ela teria te deixado Fazer o que é se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? Hora de parar com a presa emada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa emada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem Por mim ela teria te deixado Fazer o que é se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? Imagina ela beijando o outro Agora na sua frente Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa emada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem Dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente, especial Incomparável, acima da média Pra sempre Marília Mendonça Vamos que vamos Vamos que vamos Joga a mãozinha em cima Todo mundo Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Vem Vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Prepara Joga tudo em cima Hoje a cama vai tremer Até o amanhecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Até o amanhecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vai amor Vem jogando, vem, e vem sentando Vem, e vem jogando, e vem sentando Vem, vem jogando, e vem jogando Vamos que vamos, vamos que vamos Joga a mãozinha em cima de todo mundo Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Tá bonito, tá bonito, tá bonito Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Posso ir pra galera, posso? Posso ir pra galera? Galera, é sua Vamos que vamos Joga tudo em cima e diz Hoje a cama vai tremer Vai calmar O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer A alta Agora é vocês, todo mundo Joga, joga, diz Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Altas loucuras pra te enlouquecer Vai amor, vai E vem jogando E vem jogando Vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Vamos que vai MF no Caldeira Quem gostou, grita Só no balanço, só no balanço Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Todo mundo, vem, vem, dá pra quem? Bora calderola, joga em cima, diz! No balanço da rede O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Todo mundo, vem, vem, dá pra quem? Canta, canta calderola, bora, bora! No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento É o MF no Caldeira Bora, Mioceira! Aí, aí! Todo mundo, todo mundo! Caldeira! Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, eu sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois, quase que roubamos um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase, quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Ela tava se arrumando, ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando, não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais fofinhar, ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu atenção e ela cumpriu Uma boa Sem perder Ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra pintar e vão te arrastar Seu copo ela vai brilhar e elas não são bobas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar Elas vieram pra pintar e vão te arrastar Seu copo ela vai brilhar e elas não são bobas Estão na festa da patroa Folha Ah! Fala Sua 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 A Unida Se revoltou Não quer mais fofinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar, mas ela não se livrou Comigo sem condição, você deu a missão, e ela cumpriu uma boa Sem perceber, ela viou o jogo e hoje a sua patroa Você tem que aceitar, que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da sua proa Você tem que aceitar, que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da sua proa Estamos aqui de novo Bora sim meu povo Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Bora sim, bora sim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonamos Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada, nós apaixonamos Segura a cadeira, segura a cadeira Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que você pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonamos Os que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixonamos Joga pra cima, caldeirão Na palavra da Paula States Mas que não valem nada, nós apaixonamos Repertório novo do Barão Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Isso é barulho de apesar do repertório mais atualizado no Brasil. Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar, podia ter falado não ao invés de aceito, talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou nada, você só queria brincar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na barata eu zera, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer, se ela rouba a cena. Podia ter falado não ao invés de aceito, talvez a história da gente não tava onde tá. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zera, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se até deitado no colo da noite eu lembro da morena. Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você, o coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você, porque seu beijo vale a pena, quem não valia é você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez, você me pede pra voltar. Dizendo que vai mudar, amor não te quero mais. Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você. Amor não te quero mais, é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diga sim, eu quero ouvir. Ele cuidou. Ele cuidou. Tá lindo, forte a letra, eu quero ouvir só você. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou. Muito melhor que você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez, você me pede pra voltar. E o que? Dizendo que vai mudar, amor não te quero mais. Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você. Amor não te quero mais, é tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diga sim, eu quero ouvir. Só você, Fortaleza. Tá lindo demais. Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, 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 muito melhor que você. E isso é na internet. Denis Xavier, o designer dos artistas. O embaixador falando de amor, bebê. Ai! Hoje de junho tem o tempo, Fortaleza. Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem, volta aqui pro teu nego. Vem assim, ó. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se enganar? Mais uma do DJ Invis. Respeito e machado, ô bebê. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, prepara todo mundo, bota a mão pra cima, vem comigo assim, ó. Vá! A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se enganar? Vá! 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 A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se enganar? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, beleza A cara é o Aidecast Só porque tu queria, beleza Valeu Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vira e mexe, você dá uma lembrada Com o pão bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e mexe, você dá uma lembrada Com o pão bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Segura assim, caro bebê E vai Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa, não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vira e mexe, você dá uma lembrada Eu só bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e mexe, você dá uma lembrada Eu só bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Você perdoou, mas vira e mexe, você dá uma lembrada Eu só bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vira e mexe, você dá uma lembrada Eu só bebê que você joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ter direito, viu? Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não irá comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade E vai Mais um, dois, três, quatro E vai Eita, porra de mato Nunca esquecerão E assim, assim, ó Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não irá comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mais um, dois, três, quatro Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade E vai Mais um, dois, três, quatro Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Num disfarce, eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez, vou ser a sua desculpa esfarrapada Fala logo, vai Desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro, eu não conheço, nunca vi essa pessoa Para de chorar, estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito pra eu não descobrir Calma, amor Não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Fala de chorar com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor que me ouvir Mentira, mentira Fala de chorar com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor que me ouvir Mentira Mentira Seu moleque covarde e traída Não fala que é mentira Nael Azevedo Me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus, meu querido Errar é o mano Eu persisti no erro é Diego Ferrari Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito pra eu não descobrir Calma, amor Não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Você está me achando com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida É mentira É mentira É mentira Não fala que é mentira Eu pensei da sua mentira Menina é assim, hein? Por que menina é assim? Chora não, coleguinha Vamos sofrer, vamos Curtir a loucinha que amece Vamos dançar É, olha eu aqui Na vida de solteira O que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira O que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que você dava na cama Tem o DJ de tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Nem o show Que você dava na cama Nem o DJ de tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Minha na internet Se apavora De saber que o meu baile Que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Cê nem vai querer saber Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Um é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Lascou Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porra O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Foi aí que eu decidi Foi aí que eu decidi Vou te seguir Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara? Isso é um descaso Isso é um descaso? Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pé na pão de nada Lembrou não, né? Tem que pescar a sua memória Tentou agarrar o garçom Tentou a caixa de som pra varia Sobre a boca Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava do que todo De outra rodada Amiga Tentou até ligar com você, cara? Tentou até ligar pro ex 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 Subido na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada O Wesley Timões Subido na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou tequila Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada Subido na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo com as vozes, eu não vou pegar nada Dênis Xavier, o designer dos artistas O Jardim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Você me deu aula de como aprender a te esquecer Se tem que dizer Cuidado eu Cuidado eu Mas hoje não vai mais No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? A gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do sim Te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, ciumeira que eu tenho desde Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do sim Eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Fortaleza Fortaleza, canta comigo assim, canta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de dor Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo fugiu por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga mais de medidas que eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo Fortaleza Eu quero ouvir pra você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Ei, 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 ei Isso é março é qualidade E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diga assim eu quero ouvir Só você, Fortaleza, tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Muito melhor que você E isso é marinho, quer não ter Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu numa boa Sem dizer que ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobrou 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 Você tem que aceitar Elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobrou Estão na festa da sua frio Me revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu numa boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobrou Você tem que aceitar Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobrou Você tem que aceitar O embaixador falando de amor Bebê Ai 6 de junho tem Saudade do meu beijo Saudade do meu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ivis Respeite o embaixador Bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Não disfarça Eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez Concer a sua desculpa esfarrapada Fala logo vai Desembucha vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me achando Tá me achando com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Seu moleque covarde e traí Não fala que é mentira Nael Azevedo Me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus, meu querido Errar é humano Persistir no erro é Diego Ferrari Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor da minha vida É mentira É mentira Tá me achando Com cara de trouxa É Confessa que você tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor da minha vida É mentira Seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Sou fiel Você acredita É mentira Mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra E vou me sabendo Só Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser teu Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Saber que seu amor Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser teu Sofre comigo assim Esse de bem Assim, assim, vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser teu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser teu Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Tomou duas seguidas Pé na pavio Lembrou não, né? Tentou em fresca sua memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de som Tentou agarrar o caixa de som Tentou agarrar o caixa de som O apelido e eu gosto E essa sua sorte Eu não deixei já tava do que てi que tava do que Tentou agarrar o caixa de som Chupindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga do céu, quem que se aprontou na volta da Marília Mendonça? Menina, cê não ouviu uma música Se eu te contar, cê não acredita Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguintas, perna, confiou Refescaçou a bebida Tentou a garrafa, garçou, derrubou a caixa de sopa e a suprimou Tentou até ligar o ex da sua sorte, eu não deixei daquela dor Volta bem, volto de outra rodada Amiga do céu, quem que se aprontou na volta da Marília Mendonça? Chupindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tudo, tomou fora, só não tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou cerveja Chupindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou cerveja Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Chupindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tudo, tomou fora, só não tomou cerveja Chupindo na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou cerveja Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito Quem tiver eu até conto É sempre assim Eu sempre tô caindo em latada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voando A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compra uma tequila Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compra uma tequila Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem E quem tiver o manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo em latada E quando eu vou bebendo O som do carro vai voando A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a graça Como é que é? Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compra uma tequila Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compra uma tequila Uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Segura o Universal Music Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não contigo Do que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei O que cê fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar o quê? É assim que a gente coloca aqui no Nordeste Se você não tá te dizendo agora A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar o quê? Se você não tá te dizendo que a gente tá A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá te dizendo agora A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá te dizendo agora A gente tá Vai, vai Gostou? Essa versão é de esmurrar, hein? Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueira Camisa larga, é pra trás E na hora da novela que a senhora Quais três dias Com o mundo de luta Sua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas eu Dona Maria E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa Deixa eu namorar a sua vida Vai me desculpando Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueira Camisa larga, é pra trás E na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não tô contigo Tua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala A senhora é brava Mas eu não vou aceitar Leva um não pra casa Dona Maria Vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa Deixa eu namorar a sua vida Deixa, Dona Maria, deixa Oh, Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua vida Deixa eu namorar a sua vida Vai me desculpa, vim aqui desse jeito Essa menina é um desenho do céu E Deus me colocou e jogou fora o pincel No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiã É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora A gente foi se envolvendo 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 É uma ciumeira atrás da outra Denis Xavier, o designer dos artistas Já doeu É o teu fim O nosso amor carneshou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta pau E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a alma de pulo Aprender, te esquecer Ei, 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 ei A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Ô, manda a bola, vem saltar de César Neto e Cristiana O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta fada E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender se esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Na número da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um hotel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Saia da minha casa Coração de osso Maricarei Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um hotel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Coração de osso Estou sozinho Livre outra vez Coração de osso Coração de osso O meu mundo Coração de osso Queira Coração de osso Coração de osso Coração de osso Coração de osso É, olha eu aqui, na vida de solteira o que eu sempre vi É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira o que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteira o que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Na cidade Tem o show que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Aí Aí Complicou, né, não? Tem o show que cê dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade E a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Uma música Insistente despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade é uma fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade é uma fantasia Enquanto eu merecer Será você Senta aqui Bora Pode ser abraçado E um beijo Uma música Insistente despertou meu sono Alguém tava me ligando Será você Será você E tem sido você E tem sido você Na realidade é uma fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade é uma fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você Sucesso Sucesso 29 de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros Bebê Se você Se você Não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber Que eu não sou E não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Oh, 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 sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber Que eu não sou E não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Oh, 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 sem mim No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Corria de raio E ela tava mais cheia Cada vez brigada no chão O Silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar de volta Desde que eu olhava O Silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Implorei pra voltar Sou preso na sua vida Não tô ouvindo nada Que ele tá falando Que bom Não tinha acabado Que ótimo Implorei pra voltar Implorei pra voltar Implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Ai meu Deus Eu me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ou tu me aceita Ou então é uma reta lá que é educada Ei, paixão Me aceita Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa e pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me perdoar Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Tchau 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 Tchau